Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vamos fazer aqui uma super estreia no canal. Pois é, hoje eu vou partilhar com vocês a car tour do novo Renault Twingo com o Lecoque Sportivo. Vou-vos dar assim uma backup story, basicamente eu fui convidada pela Renault para experimentar este novo modelo, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho o Twingo 2017, aliás eu vou deixar aqui algumas imagens de referência, porque eu cheguei a gravar um vlog quando fui buscar o meu primeiro carro, porque sim, foi o primeiro carro que eu comprei com o meu próprio dinheiro, e é um carro que eu adoro, portanto eu, claro que fiquei super entusiasmada quando a Renault me convidou para experimentar este novo modelo, e eu sei que alguns de vocês ficaram curiosos com os meus postos no Instagram, por isso eu hoje vou-vos fazer uma tour de detalhada, e também falar um bocadinho sobre a minha experiência ao utilizar o carro, visto que eu já tinha um modelo anterior da Twingo, e portanto vou conseguir fazer aqui uma comparação digna, e com algum fundamento, porque lá está, já era utilizadora de carros da Renault, e deste modelo também, portanto vai ser fixe, e temos também o Tommy atrás da câmera, que nos vai dar também alguns insights da parte dele, o que é que ele tem achado, porque obviamente ele também tem usufruído a experiência, diz olá Tommy, e por isso bora lá então começar com este vídeo, e para vocês já sabem, pessoal, se gostam deste vídeo aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo, e agora sim vamos então começar. Começando aqui pelo exterior do carro, ele é assim branquinho, e depois tem os espelhos em vermelho, e a lateral é muito gira, porque já o meu Renault Twin de 2017, ele também tinha uma vibe assim muito semelhante, mas eu sinto que eles eram os toques mais refinados neste novo modelo. As riscas são em cinza, assim clarinho, que eu acho que fica super bonito, e depois temos então as duas riscas, que têm os tons da Lecoqus Positivo. Uma coisa que eu sinto é que estes faróis estão um bocadinho maiores do que os meus, e ele tem assim um ar de avatar, quando vocês ligam o carro é super engraçado, eu e o Tomás estamos sempre a comentar isso, parece o nosso avatar. E uma coisa engraçada neste carro, que eu não sei se vocês sabem, já o meu também é assim, o motor não é à frente, é atrás. E aqui à frente vocês têm o quê? Vocês têm os guinches da água, têm a bateria, entre outras coisas também são necessárias para o funcionamento do carro, e depois atrás vocês têm então todo o motor, que fica mesmo por baixo da vossa bagageira, portanto, o carro acaba também por ser um bocadinho mais alto, por isso que eu adoro, dá assim uma vibe de Jeep. O Tomás está a se rir atrás da câmera, porque ela acha sempre que eu sou doida quando digo isso, mas eu gosto muito de carros altos, então este carro é pequenino e alto, que são assim as coisas que eu mais gosto. E vamos então agora entrar para eu vos mostrar o interior, que também está super giro. Neste altura eu também vou aproveitar para vos falar de algumas coisas que eu gosto de manter dentro do meu carro, ok? Não vai ser apenas falar da estética do carro, mas também de coisas que eu gosto de ter, enquanto utilizadora, e uma coisa é sempre a ter uma garrafa comigo, eu trago sempre uma garrafa de água comigo, sejam curtas ou longas viagens, eu gosto de ter sempre aqui uma garrafinha, e este carro tem mesmo aqui este feature, para vocês colocarem a garrafa, tanto as portas como os tops, e até mesmo todo o interior do carro tem a mesma vibe, vocês têm assim este pontilhado em vermelho, e depois têm alguns pontos brancos e assim pretos, e uma coisa que eu sinto que dá assim logo um look mais giro ao carro, é mesmo o facto de ter esta napa, que acaba por dar um toque mais luxuoso, e como vocês podem ver aqui também, os bancos são super gires, em vermelho, branco e preto, mais uma vez, têm estas risquinhas, e todo o interior do carro também tem estes pontos em vermelho, branco e preto. E portanto, coisas fixe, principalmente para pessoas baixinhas, como eu, vão apreciar estes features, uma coisa muito fixe, e que também já é para fazer no modelo anterior, é vocês mudarem a altura do volante, portanto vocês têm aqui esta patilha, e podem então puxar ou levantar o volante. Outra coisa que também dá para fazer é levantar o banco, que é algo que eu não tinha no meu carro, portanto eu adoro este, exatamente por isso, porque dá para vocês muito facilmente levantarem o banco, e depois os ajustes normais que nós estamos habituados. Outra coisa que vocês vão reparar em todo o carro, é que temos elementos telecoque sportif, que são elementos, mais uma vez, que complementam super bem o design do carro, e agora vamos então falar mais da parte tecnológica em si do nosso amigo. Nós temos aqui um visor touchscreen, que é uma coisa que eu adoro, porque eu não tinha isto no meu antigo carro, e não sei já viver sem, e ainda por cima eu estou a testar este carro, portanto eu não vou ficar com ele, e estou a sentir que vou ter que fazer esse upgrade no meu carro, porque é uma coisa que eu realmente adoro, e começo a ver cada vez mais as vantagens de o ter. Portanto, eu vou partilhar um bocadinho com vocês como é que eu faço a ligação do meu telemóvel ao visor, que é uma coisa que dá imenso jeito, vocês até terem, não sabiam que precisavam, mas precisam urgentemente na vossa vida, porque eu sem dúvida que estou apaixonada, portanto vou-vos mostrar. Aqui temos então o visor em standby, eu vou ligá-lo para vocês conseguirem ver, nós temos aqui mesmo um menu, em que dá para vocês escolherem a rádio, música, telefone, apps, tem aqui também para espelhar o smartphone, que é isso que vamos fazer, e atenção, isto não é apenas para a Apple, dá para todos os telemóveis que sejam smartphone, e uma coisa que eu tenho aqui em baixo, que eu adoro também no carro, é o facto de ter duas entradas USB, que eu não tinha anteriormente, e temos também o modo Eco, que quando vocês estiverem em situações em que querem mais poupança do carro, e que ele não puxe tanto, vocês podem colocar, e ele assim vai gastar menos, e temos também aqui o botãozinho de Start and Stop, se vocês quiserem desligar. E para fazer a conexão do vosso smartphone, vocês podem então colocar aqui no USB, e depois basta então colocar o vosso telefone, para além disso ele também carrega, o que é ótimo, e a partir do CarPlay vocês têm várias funcionalidades, ou seja, vocês conseguem ter acesso a algumas das aplicações que vão ser úteis quando vocês estão a conduzir. Vocês têm o Waze, para poder conduzir, e terem o GPS, que eu adoro, mas vocês podem usar outra aplicação também que seja de GPS, não tem que ser o Waze propriamente. Temos então o Spotify, para ouvir música, que eu também adoro ter acesso. Clicando no telefone vocês também têm acesso aos vossos contactos, podem ligar muito facilmente para as pessoas, ou então até mesmo falarem com a vossa amiga Siri, e ela automaticamente liga, basta vocês falarem com ela, assim como as mensagens e outros features muito fixos aqui a nível de aplicações. Esta acho que tem sido a feature que nós mais gostamos, pelo menos para nós, e que é a mais prática. Sim, 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 sim. É uma das coisas que nós sentimos mesmo que faz totalmente a diferença, principalmente vindo do modelo anterior. E outra coisa que vocês também podem fazer super porreira, é vocês têm aqui estes três botõezinhos e depois podem vir aqui e selecionar música através da rádio, se vocês o desejarem. Têm aqui as listas. Enfim, bem simples, bem fácil de utilizar e acaba por ser muito, muito prático. Pelo menos para mim, é uma das coisas que eu mais adoro e começo a procurar cada vez mais num carro. É uma coisa que facilita a minha vida e que me ajude, de certa maneira, a ter coisas práticas e rápidas para eu conseguir fazer as coisas que eu gosto, que neste caso é ouvir a minha música e poder ligar à vontade e ver o GPS. A feature que nos permite é, de facto, reduzir a dependência de tu estar sempre a olhar para o telemóvel. E eu acho que isso, até de um ponto de vista de segurança, é muito, muito melhor. Eu sinto que, desde que conduzo o carro, não sei se tu sentes o mesmo, mas olho muito menos vezes para o telemóvel. Completamente. Porque toda a informação que eu preciso, que é normalmente mudar uma música ou ligar alguém, eu faço ou através do display que está no carro ou através da Siri, portanto não tenho essa necessidade. Eu também sinto isso e acho que a nível de aplicações e tudo está muito bem formulado. Sim, 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 sim. Eles souberam descodificar bem isso. Olha, o que eu acho é, de facto, um upgrade nos interiores e isso é o que eu sinto mais para quem conduz o carro e, de facto, eu às vezes conduzo o carro é, há estas pequenas coisas que, pá, no final do dia fazem a diferença, não é? Os bancos, são bancos, pá, super confortáveis, têm um ar brutal, até a própria manete das mudanças. Isto foi uma coisa, foi logo a primeira coisa que eu reparei, eu disse logo que estava a vi, a manete é tão bonita. É um design muito, muito fixe. Uma das coisas que, por acaso, nós utilizámos, eu estava a me esquecer e que dá imenso jeito e que o nosso carro não tem, que é o Cruise Control. Estes são os dois controlos que estávamos a falar. Este é o do Cruise Control, que permite que vocês estejam sempre à mesma velocidade e este é o, eu chamaria-lhe, o limitador de velocidade. O que faz com que o carro não te deixe passar, por exemplo, 120 km hora, o que também é ótimo para evitar distrações. E isto é, eu acho que, facilita-nos muito, principalmente em contexto da autostrada, onde estamos a fazer uma viagem um bocadinho maior. Já agora, vou ligar só para vocês terem uma noção, aparece aqui no controle, a dizer Cruise, e depois vocês podem fazer, então, a alteração através deste botãozinho. Mas sim, só para vocês terem uma ideia, é assim que fica e depois o limitador também é assim. Outra coisa super porreira que eu também adoro é que vocês têm uma função auto, de ar-condicionado, que eu gosto imenso. E, por além disso, temos aqui já uns botõezinhos todos, catitas, depois dá também aqui para aumentar e diminuir. A intensidade. A intensidade, exatamente. Temos aqui também outros botõezinhos para vocês poderem colocar o ar mais para cima, mais na vossa direção, para baixo. É super, super prático de utilizar. E, às vezes, eu estou cheia de calor, o carro está quente e o que eu faço é, chego aqui, BAM! E ele automaticamente faz essa gestão por mim, que é uma coisa que eu adoro. Se puder simplificar a minha vida mais uma vez, simplifica. Como é que eu me poderia esquecer? Porque já me ia esquecendo de vos mostrar a câmera traseira. Vocês não estão bem a perceber a diferença que isto fez. Porque eu já tinha sensores de estacionamento, que eu até mandei adicionar no meu carro, porque eu já andava em carros com sensores de estacionamento. E eu sou um bocadinho azelha a estacionar. Não vou mentir, vamos ser sinceros. Não concordas comigo, Tom? Tenho de concordar. Aquilo que vocês têm que fazer é muito simples. Basta vocês colocarem a marcha atrás e automaticamente aparece a nossa bela camerazinha. E para além de vocês conseguirem ver o que estão a fazer, vocês também têm algumas linhas que são guidelines para vos ajudar a estacionar, o que é muito porreiro. E claro que ouvem o habitual pipipi-pipi, que nós gostamos tanto de ouvir. Significa que está a funcionar bem, mas é realmente um feature que eu pessoalmente adoro. Principalmente por pessoas azelhas como eu. É algo que me fascina bastante. E eu até vos vou mostrar lá atrás, porque a camerazinha é tão pequenina que vocês nem dão conta que ela existe. Então acaba por ser muito mais prático estacionar. Até mesmo às vezes quando vou para Lisboa e tudo, que os lugares são mais estreitinhos, mais difíceis de estacionar. Eu sinto que este carro ajuda realmente muito. Porque, para além de ter este feature, tem uma coisa que eu sempre adorei no meu carro. Aliás, foi um dos features que me vendeu a mim o Twingo. Que é o facto da brecagem do carro ser absolutamente incrível. Vocês conseguem dar a volta muito facilmente com o carro, porque ele realmente vira muito e muito bem as rodas. De uma maneira que eu nunca tinha visto outro carro a girar. E acho que o Tomás pode concordar comigo. Sim, sem dúvida. É muito fácil dar a volta numa rua. Uma das coisas que, assim que eu adquiri o meu Twingo, que o Tomás me disse foi Uau, a brecagem deste carro é brutal. Porque vocês, aquilo que normalmente vocês têm que estar a fazer sistematicamente duas, três manobras para conseguirem sair de um sítio muito estreito, vocês com o Twingo em uma volta fazem muito rapidamente. Portanto, vamos agora lá atrás para eu também vos mostrar a bagageira. Uma melhoria no carro é que antigamente para abrir a bagageira era aqui em baixo. E agora aqui em baixo temos então a camerazinha. Como eu já tinha referido, ela é bem pequenininha. Fica mesmo aqui por baixo da matrícula. E aqui em cima, para ser mais prático e conseguimos fazer a abertura da bagageira de uma forma mais simples, basta vocês carregarem aqui e automaticamente ela abre. Só um gesto para abrir a bagageira. E aqui dentro o que é que nós temos? Vocês vão conhecer a minha bagageira. Aqui dentro que temos, não só o motor em baixo, como eu já tinha referido anteriormente. E tenho também aqui uma proteção para o vidro. Outra coisa, para os nossos amigos, para todos, não desfejarem os tofos. Uma coisa que eu comprei foi um protetor de tofos e funciona super bem. E até mesmo nos bancos do Twingo lá à frente, como vocês puderam ver, não é um banco muito convencional o design, mas funciona super bem. E é uma coisa que eu totalmente recomendo. Aliás, eu vou deixar o link aqui em baixo se vocês tiverem interesse para ver. É uma coisa que não é assim tão cara e vai muito a pena. Temos aqui umas toalhas de praia e um tapete porque nós, de vez em quando, temos assim um ataque espontâneo e vamos à praia, nem que seja para ir ver o pôr do sol ou assim. Portanto, nós temos sempre uma toalha ou um tapetezinho aqui no carro para colocar na areia. O nosso chapéu de sal, obviamente. E aqui dentro, uma coisa que eu guardo sempre é os produtos de limpeza. Para vos matar a curiosidade, o motor está aqui por baixo. Basta vocês retirarem este tampo, vocês podem puxar aqui pela lateral só para vocês terem mais ou menos uma ideia. E aqui temos então o nosso amigo motor. Uma coisa fixe é que ele tem este revestimento exatamente para não ficar demasiado quente e não danificar nada do que esteja aqui em cima. Portanto, está sempre protegido. E aqui para fechar é super simples. Temos a nossa amiga Peiga e basta fazer assim. E esta foi a nossa primeira car tour do canal. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu achei que, mais do que um vlog, vocês estavam realmente muito curiosos para ver os features. Portanto, eu quis mesmo fazer um vídeo totalmente dedicado ao carro. Acho que o carro está incrível. Este novo Renault Twin com o Lecoqo Sportivo. Desde já, um grande obrigado à Renault por esta oportunidade. Porque é realmente super gratificante vocês verem que as marcas que vocês se identificam, que usam no vosso dia-a-dia, querem estar com vocês. E querem partilhar experiências incríveis e únicas. porque, neste momento, eu sou uma das poucas pessoas em Portugal com o carro. Por isso, realmente, eu fico muito feliz que existam estas oportunidades. E se vocês gostaram deste vídeo e, obviamente, querem apoiar o meu trabalho e ficaram contentes com esta novidade, deixem o vosso grande gosto aí em baixo. Subscrevam-me ao canal se ainda não fizeram. Basta clicar no botãozinho vermelho aí em baixo. E vemos-nos, então, no próximo vídeo, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri